E quem vai falar agora, aqui nesse programa especial, pela passagem dos 14 anos da morte do doutor Otávio, é sua filha, a Silvia, a Silvinha, comenta a data de hoje. Falar de papai é falar de uma pessoa que é referência para as nossas vidas, que deixou o maior legado que um filho pode ter, que é ter um modelo, uma inspiração para ser uma pessoa melhor. Ele foi um homem de família, ele tanto era um pai maravilhoso, como um filho maravilhoso, ele sempre opou os pais, ele era um marido maravilhoso, um sobrinho maravilhoso, um tio maravilhoso, ele é referência mesmo em toda a nossa família. E nessa semana ainda, nós conversávamos sobre o papai, um primo, o primeiro dele, falando da falta que ele faz, da falta que faz no momento histórico em que vivemos, líderes de verdade, homens que fazem acontecer, ele lembrava de como ele amava a família. Então, ele respeitava os tios, honrava, depois que o vovô se foi, ele continuava convivendo, relacionando com os tios. Então, como pai, eu só tenho saudade, um grande sentimento de perda. Está aí a Silvia Regina de Siqueira Silvinha, filha do doutor Otávio Lard Siqueira. Tchau. Tchau.